Meu nome é Jorge, eu sou da Ion Logistics, nós somos uma empresa de consultoria e assessoria na área de comércio exterior, logística e supply chain. Nós também, como você sabe, nós representamos três empresas internacionais no Brasil e nós estamos trabalhando com muita persistência para realizar as operações aqui. Então você pode ver no nosso site, nós somos representantes na América Latina da Emami, que é uma empresa de cosméticos produzidos na Índia. E todo mundo na Índia conhece, na Europa, e esses cosméticos são usados pelos atores de Bollywood. Então tem Hollywood nos Estados Unidos e tem Bollywood na Índia. Também nós representamos a cadeira de alimentação que é produzida na Europa. É uma cadeira de alimentação infantil muito bacana e ela é a cadeira de alimentação Tisse. E ao contrário da cadeira de alimentação que é vendida no Brasil, essa cadeira de alimentação serve para a vida toda. Você deve estar perguntando, peraí, como serve para a vida toda? Então eu vou te dar alguns exemplos e você vai entender. Quando você compra hoje uma cadeira de alimentação infantil, o que você faz com ela quando o seu filho não usa mais essa cadeira? Ou você dá para alguém ou você joga fora, não é verdade? Essa cadeira, ao contrário das outras, você usa a vida inteira. Por quê? Você vai ajustando tanto a altura quanto a profundidade. Ela suporta 85 quilos. Então se você ver aqui, talvez você, se você olhar aqui a cadeira, ela suporta 85 quilos, por quê? Ela é muito bonita, segura, ela tem vários prêmios de segurança e qualidade europeus. Então eu convido você a olhar mais informações no site, mais informações também estão sendo colocadas no Facebook. E você pode mandar para nós um e-mail que a gente pode responder para você com toda certeza. O nosso e-mail é jorge.tissi.de Mande um e-mail para nós, nós vamos responder. Você pode ter certeza, esta cadeira tem um preço muito competitivo e o mais importante, você vai poder usar essa cadeira para a vida inteira. E nós vamos ter hoje a oportunidade de conversar com um excelente profissional, porque vocês sabem que nós estamos trabalhando todo ano para realizar a conferência de olho na logística. E nós, com certeza, nós estamos aprendendo ano a ano. E hoje nós vamos conversar com Elton Torres, que também trabalha na Faculdade Internacional EZIC. Elton, tudo bem? Tudo bem, Jorge. Ótimo, que bom. Nós íamos, na verdade, bater um papo aqui, eu saí, eu estava vindo para cá e falei, puxa, vou ter uma conversa bem bacana com o Elton, falar sobre vários assuntos. Mas aí foram surgindo algumas situações e eu falei, peraí, é um assunto aonde eu preciso ser ensinado, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, né? O Elton precisa me ensinar, por quê? Nós queremos realizar e nós vamos realizar a quinta conferência Olho na Logística. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, Elton, tudo bem? Tudo bem, fique à vontade. Eu botei até um tema aqui e se eu estiver errado, você, por favor, me corrija, tá? Combinado. O tema é, sim, a importância da descentralização de eventos, simpósios, palestras relacionados à área de logística, supply chain e comércio exterior que são realizados aqui no Brasil. Na verdade, não apenas na área da logística, de supply chain, mas os eventos que são múltiplos. Por que eu falo múltiplos? Porque as áreas abrangentes no nosso Brasil continental abrangem aí enormes vastidões e possibilidades. Então, o ideal é que isso seja capilarizado da melhor e maior maneira possível. Para quê? Porque toda a população e os públicos interessados, certo? Vêm a ter conhecimento. Por quê? Porque evento nada mais é do que um braço da comunicação. Então, essa seria a grande vantagem de descentralizar um evento. Geralmente, a gente sempre ouvia falar, né? Eixo, Rio, São Paulo. Aí começou a tomar um pouco mais de capilarização. Alguns outros grandes centros, quando eu falo grandes centros, são capitais, começaram a produzir grandes eventos. Mas, eu acho que está mais do que na hora, talvez, a gente tem que começar a descentralizar isso, né? Sim, mais ou menos por aí. Não, legal. Então, agora eu vou te fazer uma outra pergunta, e é bastante interessante. E eu tenho certeza, você que está assistindo aí, pode também mandar o seu comentário. Quando falamos em descentralização, aonde, pela sua experiência e também com base nos acontecimentos recentes, você acha que os eventos estão centralizados? Então, como eu já citei, tínhamos o... Tínhamos, não, temos o Eixo Rio-São Paulo, que é um grande centro, principalmente a cidade de São Paulo, né? Hoje, qual que seria a vantagem de você trazer esse evento para o sul do Brasil? O sul do Brasil tem grandes multinacionais, tem o Porto de Paranaguá, né? Temos rodovias sendo aí implementadas, dentre outras coisas, né? Como, por exemplo, empresários, empreendedores e, principalmente, a era disruptiva aí, né? Que está fazendo que novos adventos na tecnologia abracem a nossa causa de país com potência, né? De querer, pelo menos, acontecer e estar sempre no cenário mundial aí. Então, hoje, acredito eu que você, trazendo essa descentralização para o sul, você estaria um ganho muito grande, certo? Principalmente em termos de Mercosul aqui, com o Uruguai, Argentina e etc., né? Mas, por que não, também, levando os eventos para comunicar o interesse, principalmente, da área de logística que você está mencionando, para outras regiões aí que são de interesse, eu diria, de muitos polos industriais e muitos empresários, a ponto, inclusive, de desenvolver a própria região, né? Ou seja, está sempre estimulando a causa e vento pelo Brasil como um todo. Sim, não, bacana. E, assim, uma outra pergunta que talvez você já tenha respondido, mas eu quero apenas acrescentar alguma informação. Nós temos na região sul bastante benefícios, né? Você comentou do porto de Paranaguá, mas nós temos Itajaí, temos navegantes. Perfeito. O novo porto que vai surgir, que é o Porto Pontal, que todo mundo chama de 3P, né? Mas eu gostaria, assim, quais são os benefícios de cada região, além da estrutura para logística, supply chain e comércio exterior, quais são os benefícios que podem ser destacados e usados para criar eventos dentro desses segmentos? Além dos portos e da estrutura, que cada desses segmentos, o que pode ser usado para destacar os eventos? Na verdade é o seguinte, planejamento é a chave do sucesso de um evento, certo? Sem planejamento você não consegue, talvez, a coluna espinhal, certo? A coluna, o cabo mestre, digamos assim, né? O planejamento, ele vai te trazer controle, vai te trazer uma gestão de projetos, ele vai te trazer alinhamento de comunicação, de marketing, você vai estar conseguindo atingir o seu público de uma maneira mais efetiva e eficaz, né? Dentre outras coisas aí. Você descentralizar para levar, por exemplo, temos 26 estados, consequentemente 26 capitais, mais o Distrito Federal ainda, né? Se hoje pensarmos que talvez o mesmo evento poderia ser realizado nas 26 capitais e mais uma cidade de grande polo, né? Como, por exemplo, aqui temos Curitiba e temos Maringá e Londrina, que são dois grandes polos, né? E por aí vai Brasil afora, você capilarizaria de uma maneira mais efetiva, gerando emprego, gerando visibilidade, podendo ter um planejamento, assim, um pouco mais suave, né? Por quê? Porque o evento, quando ele vai tornando-se repetitivo, no bom sentido, ele vai ganhando dimensão de comunicação, certo? Quando ele for anunciado numa rádio, por exemplo, a pessoa ouve uma vez e fala, opa, eu vou procurar saber onde eu compro o ingresso ou como é que eu faço para ir, etc., naquele evento. Por exemplo, os congressos, que são feitos via universidade, às vezes, eles funcionam muito bem porque eles tratam de um público. Então, a maneira como eles comunicam aquele público, certo? É mais efetiva, mais eficaz e mais forte. Então, por isso que eles, geralmente, não entram na linha do fracasso, né? Mas, congresso é uma tipificação de evento. Evento, temos palestras, temos simpósios, feiras, etc., etc. Até uma reunião, às vezes, em praça pública, não oficial, você pode chegar para o teu amigo e falar, pô, participei de um evento agora há pouco, né? De maneira gratuita, de maneira elucidativa e trazendo, por que não, plugins correlatos à sua área de atuação, né? Então, assim, quando a gente fala em descentralizar, não é criticar os grandes centros, mas, talvez, mandar mensagem para grandes centros que necessitam dessa informação, por exemplo, da área de logística, que elas poderiam estar aproveitando isso de uma maneira mais tranquila, certo? Mais produtiva. E, quando eu falo produtivo, é produtivo, sim. Porque, se a função do evento é comunicar, levar para aquele profissional, através de um instrumento chamado evento, o que está acontecendo hoje no mercado, na economia, na sociedade, etc. Não, quando você fala de descentralização, eu acho bastante interessante, porque um dos conferencistas, eu não me lembro da região, ele pediu para que nós realizássemos a conferência no estado onde ele trabalha. É um estado longe, bem longe, mas que utiliza bastante os portos aqui da região sul. Agora, sim, eu acredito, e com certeza você tem bastante experiência e pode passar para mim a informação correta. Os profissionais estão sendo hoje bem preparados a nível educacional para entenderem que as conferências, que as palestras são uma ferramenta para divulgação de informações e aumentar... Porque as pessoas falam de networking, né? E eu entendo que networking não é a quantidade de pessoas que você conhece. Com certeza. Mas sim, é a pessoa que vai te conhecer, que você conhece, que pode te ajudar no momento certo. Você acredita que a nível educacional, os profissionais estão sendo bem informados e ensinados? Do que depende dos grandes centros, certo? Como, por exemplo, a faculdade ZIC, a missão está sendo entregue. Sim. O que eu quero dizer? A prática de mercado é feita. Temos a teoria, na mão esquerda, mas temos um profissional que está no mercado que dá aula. Sim. Essa reverberação de conhecimento vem do encontro do aluno, ou seja, desse profissional, e a gente consegue daí criar uma coisa magnífica aí. Hoje, o que seria, iria? Seria que todo profissional de todas as áreas se especializasse cada vez mais. Ou pelo menos passasse pela famosa e batida frase reciclagem. Sim. Certo? Fica a dica, então, talvez, Jorge, eu, você e todos nós aí que estamos interados com esse assunto, inclusive de logística, certo? A gente está passando esse bastão para frente de uma maneira mais empoderada. Sim. Como, por exemplo, descentralizar eventos. Decentralizar eventos. Isso é bem bacana. E com relação à faculdade internacional ZIC, ela tem um MBA voltado à área de logística, né? E supply chain. Temos. E o responsável, né? O coordenador... O coordenador do curso. O coordenador do curso é o Nicolas Jolivert. E ele foi um dos conferencistas das três conferências e ele é um profissional com bastante experiência. Por isso que eu sempre tive o apoio da faculdade internacional ZIC, porque a Aeon Logistics foi a idealizadora e foi a Aeon Logistics que realizou a conferência. Por isso que nós sempre tivemos o apoio da ZIC. Não é verdade? Esse apoio é bastante constante por conta da informação que nós queremos passar. Com certeza. A ZIC hoje, ela realmente apoia várias áreas correlatas à gestão, marketing, empreendedorismo, administração, de uma maneira muito feed digna. São, por exemplo, o Masterclass, que a gente realiza lá dentro. A entrada é um quilo de alimento. Onde que a sociedade como um todo pode ir lá desfrutar de conhecimento na essência mesmo. Sim. Esse é um dos formatos que a ZIC aí costuma abraçar o mercado em parceria. Não, legal. Eu espero que as informações tenham sido bem bacanas para vocês. Mandem as suas sugestões, se inscrevam no nosso canal. Nós vamos ter várias entrevistas. Eu agradeço muito, Elton, pela sua participação. Nós estamos sempre gravando algumas entrevistas, depoimentos, porque nós estamos de olho na logística. Eu agradeço muito a tua participação, as informações que você deixou para nós. Foi uma grande missão. E eu espero que todos percebam que nós estamos de olho na logística. Muito obrigado. O agradecimento é meu, Jorge. Obrigado. 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 Obrigado.